E moradores da rua Paranaguá, no centro de Londrina, voltaram a reclamar do barulho em bares. A situação teria piorado, depois que operações policiais teriam deixado de ser realizadas na região. Silvano Brito tem as informações ao vivo. Silvano, como eu falei anteriormente, né, lá no começo daquelas operações, a polícia não ia fazer tudo no final de semana. Era só sair que o povão ia voltar, né? Ah, Cid, não tem jeito. Tem que ser feito alguma coisa, porque os moradores estão ali sofrendo com essa situação. É lógico que muitos bares, vamos fazer justiça, eles trabalham de forma correta, muitos têm música ao vivo, estão ali com isolamento acústico, mas tem muitos outros que não têm isolamento acústico, tem loja de conveniência que vendem produtos, bebidas alcoólicas, para as pessoas consumirem ali na calçada, em frente à loja de conveniência, e isso é proibido por lei. Beber na calçada é proibido por lei. E os moradores não estão suportando mais, eles estão pedindo alguma medida à prefeitura, para que cumpra, né, faça valer aí o código de postura, e as leis do município, fazendo a fiscalização de fato, para que esse barulho todo, essa bagunça de pessoas consumindo bebida alcoólica, nos espaços públicos, assim como também usando drogas algumas vezes, brigas, e fazendo racha. A gente tem as imagens, e dá para ver por essas imagens, que o pessoal realmente abusa da liberdade que tem nesse momento em que há mais flexibilização, invadindo a madrugada e fazendo barulho com os prédios que estão ali do lado. Vamos ouvir o que disse o seu Jaime, que é uma das pessoas que reclama dessa bagunça, que já acontece há vários meses e agora tem ficado mais intensa. Nós sabemos que houve várias operações AIFO, inclusive a Polícia Militar, a Guarda Municipal, elas nos atendem com frequência, mas após essas operações, nós não vimos nenhum resultado prático. Não melhorou em nada. Acontece que existem as leis do Código de Postura do município, que precisam ser cumpridas. Por exemplo, vou citar uma lei que onde tem escolas, por exemplo, não pode vender bebida alcoólica num raio de 300 metros. Se você vê aqui, num raio de 100 metros, tem 5 bares vendendo bebida alcoólica diariamente. E tem escola. E tem escola. Fora a questão legal, existe a questão da saúde dessas pessoas que moram ali. Por quê? Como está acontecendo a abertura de muitos bares de segunda a segunda, sem perdoar aquele barulho, aquela bagunça que acontece ali, de gente acelerando e de música ao vivo, eles estão sofrendo por não conseguirem dormir. E aí, no final de semana que você quer descansar até um pouquinho mais tarde, você não consegue, porque de madrugada é tanta bagunça e aí você fica imprestável. E durante a semana, as pessoas não estão conseguindo trabalhar direito durante o dia, porque à noite enfrentam essa bagunça. Vamos acompanhar. Agora é de segunda a segunda. Não tem mais feriado, não tem mais nada. Antes eles pararam na segunda-feira, não param mais. As pessoas não conseguem relaxar, não conseguem dormir. Aqui são aproximadamente 5 mil moradores que moram aqui, que estão incomodados diariamente com o barulho. E nós pedimos às autoridades para que tomem providência. As pessoas não aguentam mais, gente. É problema de saúde pública. Aqui tem idosos, tem crianças. As pessoas precisam trabalhar e dormir durante a noite para conseguir trabalhar. Você entendeu? Eles trabalham à noite, nós trabalhamos de dia. Nós precisamos produzir, nós precisamos trabalhar para pagar nossas contas também. Os moradores estão reclamando, então, de vários projetos que estão sendo feitos para a rua Paranaguá para valorizar o comércio, mas que isso prejudica os imóveis. Os imóveis estão ficando desvalorizados. Um imóvel, um projeto que é a lei para criar ali uma rua gastronômica na rua Paranaguá e isso está incomodando bastante os moradores que são contra. Eles disseram que isso vai prejudicar, vai trazer mais bagunça e vai desvalorizar ainda mais os imóveis em que eles moram, Cid. Então, vamos lá.